Bom dia, que Deus e os céus te guardem, o nosso Senhor Jesus há de te guiar, te guardar e te proteger. Você crê? Hoje eu vou fazer uma oração e eu estou aqui profetizando que até a meia-noite de hoje, todos que ouvirem essa oração no dia de hoje serão abençoados, guardados. Todas as bênçãos do Salmo 23 estarão sobre a sua vida e sobre a vida de todos que até a meia-noite de hoje ouvirem essa oração. O Senhor colocou em meu coração algo para eu fazer uma oração específica para esse dia. E eu tenho a certeza que a bênção de Deus estará sobre você e sobre todas as pessoas que você enviar essa oração. Eu vejo Deus segurando você pela mão. Eu vejo o Senhor mudando o cenário, todo e qualquer cenário de dificuldade, de luta, de prova. O Senhor trazendo um tempo de bonança, um tempo de paz, um tempo de dupla honra na tua vida. Você crê? Você toma posse? Hoje nós iremos fazer a oração do Salmo 23, porém nós vamos orar três vezes. Nós vamos fazer três vezes essa oração, representando a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai se sentir muito bem hoje durante o dia após você fazer essa oração comigo. Porque a Santíssima Trindade há de se fazer presente na tua casa, no seu lar. Amém? Antes de orar, eu quero que você escreva aí abaixo. Seu primeiro nome e a frase. Senhor Jesus, guia a minha vida. Escreve aí abaixo, por favor, velha querida. Você que está aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor Jesus te proteja. Eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E se você está aqui é porque hoje, o dia de hoje, será um dia diferente para você. Será um dia que a bênção de Deus estará presente na sua vida. Eu quero te direcionar a partir de já, que você se inscreva no canal. Porque a partir de agora eu quero te adotar em minhas orações. E você vai se sentir muito bem. Porque as orações nos aproximam de Deus. E também traz Deus para a nossa vida. Eu vou te ensinar como você se inscreve. É gratuito, você não paga nada. E a partir de agora, sempre que eu entrar aqui para orar, o próprio YouTube vai mandar as orações para o seu celular. Tá bom? Olha aqui abaixo. Tá vendo aqui? Você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique. Quando você clicar, você verá aí ao lado o símbolo de um sino. Eu quero que você clique também. E depois você verá a opção todas. Olha aí a opção todas. Você clica. Somente isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se. Clicar no sino. E também na opção todas. Nós vamos orar o Salmo 23, como eu disse, três vezes. Você vai fazer essa oração comigo com muita fé. Acredite, ovelha querida. Deus vai tirar você de todo o vale. Vale representa o momento difícil. Vale representa o momento de dor. Vale representa aquele momento que a pessoa se sente perdida, sem saber que rumo, qual direção tomar. Mas depois desta oração, o nosso Senhor Jesus, a Santíssima Trindade, há de te guiar. Há de te guiar, te guardar e te proteger. Você crê. Eu quero orar por você. Terminando aqui essa oração, ovelha querida, não quebre isso. Não quebre isso. Eu quero que você compartilhe essa oração com 23 pessoas. Você vai repassar essa bênção para 23 pessoas. E eu declaro, eu profetizo, que cada pessoa que ouvir essa oração através de você, que as bênçãos voltem para a sua vida muito mais forte. Amém? Glória a Deus. Antes de orar, deixa eu só mandar mais uma vez. Quero mandar mais uma vez um beijo. Quero mandar mais uma vez um abraço. Falei ontem, mas quero falar de novo para as minhas ovelhas queridas e amadas do Belém e do Pará, que me receberam com muito amor, muito carinho. E nosso encontro foi lindo. Esse encontro vai ficar marcado no meu coração. E se Deus quiser, em breve eu voltarei aí. Semana que vem agora será com as minhas ovelhas queridas e amadas de Salvador. A inauguração da nossa igreja lá em Salvador. Serão três dias e serão mais ou menos 25 mil pessoas que irão passar nesses três dias de inauguração. E nosso encontro será lindo para a glória de Deus. E logo depois tem, se eu não me engano, vou me encontrar com as minhas ovelhas de Brasília, e também tem as ovelhas de Serrinha, e também tem as ovelhas de Santo Antônio de Jesus. E aí tem várias visitas do profeta que nós iremos fazer. E eu espero que esse ano o Senhor Jesus me leve na sua cidade para que eu venha estar contigo e possa entregar tudo que Deus mandar, face a face. Amém, ovelha querida? Nós vamos orar agora, três vezes o Salmo 23. Eu quero que você repita comigo essa oração. Vamos orar? Eu quero que você faça essa oração comigo com muita fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ore comigo mais uma vez, com muita fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ore comigo a terceira e última vez, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai, eu quero pedir e declarar que no dia de hoje, a bênção do Senhor, a bênção da Santíssima Trindade, a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, façam-se presente nesta casa, neste lá. Que todos que ouvirem esta oração no dia de hoje, sejam muito abençoados, sejam guardados, protegidos, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, eu tomo posse. Ore assim comigo agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino. A honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga glória a Deus. Amém, ovelha querida. Creia, a bênção do Senhor já está presente na sua vida. O seu dia hoje será mais que abençoado. Amém? Antes de você sair, não deixe de fazer isso. Clique aí abaixo em compartilhar. Escolha 23 pessoas para você abençoar. Quem abençoa é abençoado. Você abençoará e essas bênçãos voltarão muito mais fortes para a sua vida. Coloque o link dessa oração no seu status também. Está certo? Está bom? E 18 horas nós voltamos. E nossa campanha de Daniel de oração que está muito forte. E eu creio que tem vitória chegando para você. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo, um abraço. Que seu dia venha a ser uma bênção. Compartilhe.